Música A gente vai chegar correndo Tal, 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 a gente correu Porque a gente correu de qualquer Mano, mas, para com isso Tá louco, mano Vai, vai, vai Vai É um fogo, Gustavo, chega Para, pô Eu desliguei O disjuntor Ai, desligou o jogo dele Desligou, Sandrinha? Desliguei o que, Leandro? Ele está acusando E você desligou o computador dele Não Ai, ai, ai Tô Eu tenho que fazer algo, então eu vou pegar um limão, tá? Caralho Sacanagem, você foi isso? Caralho Quer fazer o meu irmão? Dá lá, vai fazer o meu irmão pra ele Não, sai e fala Sai, Gabi Minha, eu tava com ele Sai, eu não quero Pega a garrafinha dele Pega a garrafinha dele Pega a garrafinha dele Para! Não deixa ele, não deixa ele Pera aí Para Gustavo Pô, vai ficar fazendo isso? Para! 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 Já pode escapar não, vem aqui, escrava o pai, rec Mueller. Mãe que aguenta. Olha aqui, vai, cad Volvo. Mãe que aguenta. Vamos! Pessoal, eu dei uma pausa aí E eu tentei fazer a Mel dormir Porque ela tava chorando Mas não deu certo, não dormi Tô esperando o chão secar Olha que horas são agora 4 e 7 O Hugo tá aqui, olha Eu vou começar a ler agora Eu tinha que limpar a lava-louça Hoje é domingo Acho que dia 12 Dia 12 de maio Olha, tem loucinha pra lavar Tem coisa pra organizar aqui em cima Só deu pra arrumar aquela parte Mas eu vou tentar organizar esse balcão aqui agora E O que vai dar O Leandro já arrastou o sofá, ele bagunçou tudo Quer ver? Ai Tô cansada Eu vou ajeitar aqui Tchau 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 Pessoal, dei uma ajeitadinha lá na louça Não limpei a cozinha Não lavei como deveria Mas eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês Agora é 4 e 20 Dá pra ver lá? 4 e 20 E o Hugo tá aqui fazendo leitura Olha lá, ele tá lendo A Mel tá lá na sala E o Leandro tá jogando E eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem simples Mas Espero que vocês tenham gostado Tô falando baixo porque A Mel tá lá na sala Então ela vai querer vir aqui E eu vou editar esse vídeo agora Pra vocês verem ele na segunda-feira Amanhã Logo amanhã Na segunda-feira Beleza? Super beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintal